Música Carlos, atenção, para, 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 ele chegou aqui. O tema? Na boca! Carrega a carreira. Hã? Como é? Um só um. Velha infância. Velha infância. Não. Já sei namorar. Música 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 Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu bem. Música 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 Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Música Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Música Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão. Música Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de ninguém, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Música